...de pressão soltando vapor, é, sinal que o alimento tá quentinho, olha a água de coco, olha aí, água de coco, comprei essa água de coco na promoção, 2 reais, 2 reais o quilo, tá próximo de vencer e eles baixam o preço, olha o queijinho, olha a noni, manga, amendoim, alho em pó, olha o alho em pó, vamos comer então, vamos almoçar aqui no facebook.com barra paulo maciel da rádio, é, você que acessa nossos endereços eletrônicos, fica por dentro de tudo, né, opa, olha aí, filmagem é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, tem hora que sai escuro, não dá pra entender isso não, você deixa no, deixa lá normal e sai escuro, olha o amendoim aqui do facebook.com barra paulo maciel da rádio, olha o amendoim aqui, olha o noni, meu noni tá madurinho, hum, hum, tem manga também, eu como, eu como as vezes a sobremesa antes, eu sei que o meu correto, né, pela etiqueta não é correto, mas as vezes eu gosto do doce antes, olha, que, bom demais, olha a água de coco, deixa eu ver quando vence, dá pra vencer, então eu encontrei a 2,99 e o litro, se eu ia comprar o litro no, no vendedor de rua, é 10 reais, sei lá, não tô nem vendo onde é que vence aqui, mas parece que tava perto de vencer, acho que vence no dia 10, hoje é o que, 9, pensa amanhã, olha aí, água de coco, bom, né, mas vamos ao prato principal, vamos ao prato principal, deixa eu ver se acabou o vapor, ainda tem um pouquinho de vapor aí, ah, deixa eu colocar um alhozinho, depois do facebook.com.br paulo maciel da rádio, eu vou colocar também, no youtube, paulo roberto maciel, e no blog, repórter paulo maciel.blogspot.com. Vou colocar o alho, em pó, eu acho mais fácil esse alho em pó, olha aí, pegou, espalhou, aí eu fecho, meu recipiente aqui, dou uma mexida lá, ai, pelo amor de Deus, bem merece, espero que hoje não caia nada no chão, olha um bife, suíno, pernil, pernil, sem osso de suíno, comprei por 15 reais, 14, ou por 15 reais, quase 15 reais, olha aí, o macarrão parafuso, viu, viram, olha aí, olha aí, macarrão parafuso, aqui tem um queijo, queijo ricota com sal, comprei a menos de 18 reais o quilo, 17,80, 17,70, e só gosta de comprar o ricota com sal, o preço mais barato que eu encontrei, menos de 18 reais o quilo, foi no supermercado principal, do Maim, lá em Vila Leneira, comprando, pagando a vista, tem desconto, de 4 sucessos, nós temos que fazer pesquisa, eu vejo que há, olhar de gente reclamando, o preço da carne está caro, compra carne de porco, compra carne de frango, o pessoal só vive reclamando da vida, quando não está reclamando do leite, está reclamando da carne, quando não está reclamando da carne, está reclamando do arroz, quando está reclamando do arroz, está reclamando do feijão, gente, isso acaba provocando doentas na pessoa, eu perdi, pernil suíno sem osso, 16 reais o quilo, aí fica uns querendo comprar, filé, alcatra, de boi, está caro, compra suíno, e vai no supermercado, que vende mais barato, mas em conta, tem sempre uns supermercados, que vendem por menos que outro, ainda mais agora, que vem mais um, um atacarejo aí, um hipermercado, mineirão, então a concorrência é maior, tem gente que fica comprando coisas, pela marca, mas está mais caro, eu acho engraçado o pessoal, a hora está reclamando da gasolina, a hora está reclamando do diesel, a hora está reclamando da carne, a hora está reclamando do arroz, aí abaixo o arroz, está reclamando do feijão, aí abaixo o feijão, está reclamando, sei lá, reclamando da vida, acho que está reclamando até por viver, pelo amor de cada gente, derrotista, tem uns repórteres, que instigam a pessoa a falar, a reclamar da vida, uma vez, eu sou repórter, uma vez, eu entrevistei, aliás, eu fui rei, entrevistado, por um amigo meu, que é repórter, eu falei para ele, olha, vai colocar do seu jeito, aí não, tá, eu estou falando, claramente, para você, para você, depois me deturpar, aquilo que eu falei, e uma vez, um amigo meu, repórter, me entrevistou, e eu falei para ele, uma meia hora, ele tirou um textinho, lá do meio, fora do contexto, e colocou lá, assim, não tinha nada a ver, foi uma frase que eu usei, mas, tirou do contexto, quem vê aquela manchete, só lê aquilo, às vezes, tem gente que não tem costume, de ler a matéria toda, aí lê o contexto, o lia, e se o cara quiser prejudicar, o entrevistado, ele pega um leadzinho, coloca do jeito dele, no lugar que ele escolher, tirar o texto, é difícil, não, essa nossa profissão, eu conheço muito bem, tem mais de 35 anos, nessa área, Shalom Adonai, a paz de Deus para todos, nesta sexta-feira, olha aí, rua Humberto de Campos, ao meio-dia já, aqui atravessa, já o Dati Rashid, uma travessa difícil, um declive, e um aclive, calçado, pavimentada, se aclive, é pavimentado, com um paralelepipto, pedras, são pedras lisas, ninguém merece, o carro para passar aqui, no tempo de chuva, é difícil, ele subir aqui, e alcançar, Floresvaldo Caetano, ou Humberto de Campos, é muito difícil, no tempo de chuva, às vezes, até no tempo seco, é difícil, olha aí, olha aí, já pensou no tempo de chuva aí, isso é liso demais, as pessoas que escorregam, os pedestres, tem que colocar, uma camada de asfalto, com brita, um asfalto grosso, Shalom Adonai, a paz de Deus, felicidades para todos, Semana da Pátria, é, parabéns, Brasil, Brasil, olha o meu óculos aqui, olha o meu, o boneco, a bandeira do Brasil, Viva o Brasil, 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 é o Brasil, Semana do Brasil, Viva a Pátria, Família, Liberdade, Deus, Propriedade, é, paz, um abraço, Márcia Cândido da Silva.